Fala com a gente, Gal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente ia fazer aqui hoje pra fechar o mês? Hoje a gente veio contar pra vocês sobre a queda da Ryuna. Como que a Ryuna destruiu o legado dela de 17 anos no K-pop a troco de nada. Assim, porque eu diria que, sinceramente, o seu legado de quase 20 anos no K-pop sendo uma das pessoas mais importantes pro feminismo, pro direito das mulheres, pra independência de meninas jovens, pra reescrever sua história na indústria e até mesmo viver suas liberdades sexuais a troco de macho, realmente o macho não é nada. E principalmente quando a gente vai olhar o que ela escolheu pra vida dela agora, que tipo de homem que ela tá se relacionando, que tipo de visões que ela tá pregando novamente. Depois de, tipo, sério, a versão 32 anos da Ryuna pegou tudo o que ela fez desde os 15, amassou e jogou no lixo. E a gente vai contar pra vocês a queda dela e o porquê disso. Inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Estamos faltando muito pouco aí pra gente bater 300k aqui nesse canal. Nos ajude a realizar esse sonho e torná-lo realidade, gente. Hoje você pode fazer parte dessa família e ajudá-la a expandir também. Sim, e vai ajudar também a gente a expandir a nossa família nos nossos Instagrams. Temos Instagrams pessoais, temos Instagram do canal, onde a gente fala muito sobre dramas aqui. Se você adora mesmo, você precisa seguir o nosso canal. E se você fica só aqui e você perde muita coisa, mini notícias do pop, do kpop, vai lá que você vai ficar por dentro de tudo. A Ryuna é uma artista sul-coreana que nasceu em 6 de junho de 92. Primeiramente ela debutou como membro do grupo Wonder Girls e posteriormente ganhou destaque como integrante do 4Minute. Ela tem uma carreira muito bem sucedida, ela debutou solo, ela participou de vários grupos mistos, tipo o Troublemaker, o Triple H. Ela, ao longo da sua carreira, montou um currículo muito extenso e versátil. É, ela é uma das idols que tem aí mais debutes e projetos diferentes na sua carreira. Inclusive ela é apelidada carinhosamente de mãe do Mark, que tá nesse tipo. Eu acho que ninguém debutou mais que eles no Kpop. Mas assim, o Mark pelo menos só debutou em coisas da Umbrella NCT. Ela tava sempre se diversificando e sempre trazendo, tipo assim, conteúdo original com outros grupos da Cube, fazendo coisas. E depois de um tempo ela começou a produzir. Ela produziu, tipo, músicas pro CLC quando elas mudaram de conceito no conceito mais Go Crush. Então, tipo, a Ryuna é realmente muito especial na indústria, assim. Ela já fez muitas coisas e principalmente, tipo, mostrou que a carreira não acaba quando você sai da Big 3. Ela é o único case de muito sucesso na indústria, tá? Tipo, assim, infelizmente, sei lá, o BI depois que saiu do Ico, ele ganhou aí toda uma liberdade criativa pra ele atuar no hip-hop e tal. Mas nunca mais foi a mesma coisa, assim, folhar a Jeannie, a Sude, não é mais a mesma coisa pra ninguém. Menos pra Ryuna. Ela foi muito maior. Ela fez o grupo dela ser, tipo, um dos maiores da geração depois. Ela fez uma empresa inteira acontecer. Ela é, tipo, bizarra. Tanto que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas que não estão enfranhadas na carreira e não conhecem muito do histórico da Ryuna, nem sabem que o primeiro grupo que ela debutou foi o Wonder Girls. Ela debutou com elas na JYP em 2007, só que pouco tempo depois ela teve que se afastar do grupo por problemas de saúde. Ela foi retirada do grupo e substituída. Só que muitas pessoas nem sabem disso porque ela fez tantas outras coisas gigantescas na carreira dela que as pessoas esquecem desse início. E é muito doido que a carreira dela já começou, assim, no topo com o Wonder Girls, mas foi um topo que logo caiu porque assim que ela foi retirada do grupo, muitas especulações foram feitas acerca dela, da saúde, da capacidade dela de ser idol. Vários rumores absurdos circularam na época de que ela estaria grávida e por isso ela foi retirada do grupo. Enfim, a reputação da Ryuna é manchada por rumores e polêmicas ao longo da carreira dela inteira, mas nunca nada foi o suficiente pra destruir o legado que ela tava construindo. Pelo contrário, eu acho que ela ia e ela colocava mais um tijolo em cima daquilo e ela advogava pelas coisas que a galera acusava ela, mesmo que nunca tivesse acontecido, tipo o caso da suposta gravidez e eles tirarem o bebê. Inclusive, linkavam muito ela com o Jay Park, por isso que os dois tinham saído da J.O.I.P. na época que ele era parte do Tio P.M., coisa também que ele reescreveu o legado dele. Eles são os maiores cases de sucesso. Eu acho que foi um karma bom do universo, tipo assim, deles serem tão jovenzinhos, terem sido tirados dos grupos por motivos tristes ou injustos, como no caso do Jay Park. E aí eles já são morbadiados com rumores maliciosos e mentirosos e logo depois eles reescrevem a história pra uma indústria inteira. Isso é muito legal, tipo assim, o karma tava do lado deles nessa época. E ela sempre foi uma pessoa que ela advogou em prol das mulheres, em prol do direito delas de serem sexualmente libertas e de serem libertas, ponto, na sua arte, na sua vida, nas suas economias e tudo mais. A Riuná sempre foi uma voz que ecoava e não sei, assim, ao contrário de outras pessoas que também tentaram fazer essa militância, as pessoas a respeitavam em algum lugar. Eu acho que é muito triste que a gente vê outras pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade de ser ouvida e respeitada pelo que elas eram, entendeu? Tipo, uma sule da vida. Eu acho que a Riuná, ela, não sei, por algum motivo as pessoas paravam pra ouvir. E é muito triste que eu queria que todas as mulheres que tivessem isso em algum momento da carreira delas tivessem tido o mesmo êxito, entendeu? Porque, assim, as pessoas são muito seletivas em quem elas querem ouvir e quem elas querem destruir. Exatamente. E a Riuná, ela conseguiu essa plataforma gigantesca depois, quando ela debutou, com o 4Minute, um dos maiores grupos do K-pop também. E o 4Minute, gente, é um grupo gigantesco. Se vocês não conhecem, elas são maravilhosas, vai conhecer. Mas aconteceu, gente, com a Riuná, mais ou menos o que vocês que conhecem um pouco do K-pop sabem e conhecem como caso Suzy, quando a Suzy debutou com o Miss Zay na JYP. O que aconteceu foi que a Riuná era muito favorecida pela empresa, era a mais reconhecida pelo público. E acabava que, sim, as meninas, as outras meninas do 4Minute tinham coisas solos, atuavam, teve até uma subunidade de duas meninas do grupo. Só que a Riuná, ela era a mais famosa disparado do grupo. Ela começou sua carreira solo em 2010 e ela só foi disparando. Ela foi crescendo ao longo dos anos e acabou que engoliu um pouquinho o 4Minute. Tinha até rumores na época de que as meninas do 4Minute, ela não se abicavam muito. Mas ao que tudo indicava, pelo que a gente via, as interações delas, elas eram muito próximas. Então esses rumores acabavam que ficavam mais na obscuridade mesmo. Só que foi muito triste, porque quando o 4Minute chegou a acabar por causa da maldição de 7 anos, acontece muito. A galera só tava pensando, que bom que ela se livrou disso, porque muitas pessoas eram só o stand da Riuná. Eles gostavam do 4Minute, eles chegaram a produzir na Cube várias músicas de muito sucesso pras meninas. Elas chegaram, quem consegue esquecer daquele stage emblemático, onde elas tiraram o win do Sony Oshidei e do 2NE1. Realmente foi um momento em que parou o K-pop, sabe? Ninguém imaginava que ninguém pudesse tirar o win delas naquela época do Prime. E era muito legal, as meninas faziam muita coisa, só que sempre era aquela coisa. Os stands da Riuná só pensavam na Riuná e a carreira da Riuná era tão grande, se não maior, do que o 4Minute. Tipo, ela era namorada do Psy Gangnam Style. A galera conhece ela, ó, há anos. Os primeiros solos dela já eram, tipo assim, muito bem sucedidos nos charts, gente. Bubble Pop é uma das maiores músicas até hoje nos charts coreanos. Você já deve ter visto seus ads fazendo... Ela era muito grande. Realmente, ela engoliu o grupo, assim, demais. Então, de novo, já tinha aquela coisa que, apesar dos pesares, ela era muito famosa, mas já tinha algumas pessoas que ficavam, tipo assim... Essa menina não presta. Essa menina aí, ela sempre foi estrelinha, ela já queria engolir as outras. E, igual a gente adora falar, dava pra gente ver ao longo da carreira do 4Minute que nas filmagens oficiais do grupo elas eram próximas. Só que depois que o grupo deu o desband, a gente via as meninas, tipo assim, em eventos umas das outras, aniversário, essas coisas, e a Riuná não ia. Elas fotografavam juntos, faziam mini reunions no Instagram e ela não ia. Virou uma coisa que a galera ficou se perguntando assim, por que a Riuná só tem amigo homem nessa indústria, mas as mulheres, elas, tipo assim, passaram 7 anos do lado dela, 10 anos, pra contar a época de treino e tal, ela não cultivou. Ela até chegou a encontrar a Sorriana no passado, elas tiraram fotinhas juntas. A líder do grupo também já chegou a dizer que não tem nenhuma rusga entre ela e as meninas. Mas o que a gente acha, de fato, que aconteceu, gente, é que separou. Simplesmente a Riuná foi pra um outro caminho, uma outra carreira, e elas não são mais próximas como elas eram antes, por falta de convivência mesmo. É, e também aquela coisa, tipo, eu tava vendo as meninas de Pretty Little Liars falando, tipo, quando você convive tanto tempo assim com uma pessoa, as pessoas acabam virando sua família. Mas não necessariamente amar e gostar são coisas diferentes, gente. Então, tipo assim, às vezes você convive tanto com uma pessoa que você desenvolve um amor, mas gostar é aquela coisa do dia a dia, do todo dia. Então, assim, não é todo mundo que trabalha junto no K-pop, pasme, tá, gente? A gente vendeu essa narrativa a partir da terceira geração, que todo grupo tem que ser irmão, e não é, às vezes, não é todo grupo que é no K-pop, realmente. Se você for comparar com a pop, os grupos são muito mais próximos e unidos, até por causa da formação dos grupos, como é que o sistema de treineis é pesado e une muito essas crianças, mas a maioria é só colega de trabalho mesmo e tá tudo bem, gente. Exato, tá tudo bem, a gente tem que normalizar o colega de trabalho. E como a gente disse, a Ryuna, ela tem um impacto muito grande no K-pop. Ela, como a Nath disse, tem um impacto muito grande, principalmente, quando se trata do feminismo. A carreira solo dela sempre foi muito cheia de atitude. Ela nunca se conformou muito com os padrões coreanos da menina pura, recatada, do lar. Ela sempre quis quebrar esse estereótipo do papel da mulher na sociedade mesmo, que a mulher pode ser foda, empoderada, correr atrás dos seus sonhos e usar a roupa que quiser, e sair com quem quiser. Ela sempre foi essa imagem que ela passou desde o início da sua carreira. Emponderada. Emponderada. Muitas mulheres se sentiram realmente validadas pela Ryuna. Empoderadas pra realmente serem quem elas são, ou tentar coisas novas e mudar, se revolucionar. Ela falava muito abertamente, ela usava disso, sem ser nada muito gratuito. Era só a Ryuna. A Ryuna é assim, a galera comprava esse barulho. Eu acho que ela casava, mas ao mesmo tempo, tipo, a galera gostava dela nos programas de variedade. E entendiam a dualidade dela, que ela era uma menina mais tímida, ela era uma menina mais na dela. Só que ao mesmo tempo, ela era aquela fera nos palcos. Então, era muito legal. Tipo, então, quando ela naturalmente assumiu seu namoro, mesmo que tenha sido bastante controvérsia a princípio, com o Don, a galera falou, cara, tá aí a Ryuna que a gente sempre conheceu. Ela sempre se reinventou, ela sempre foi apedrejada e alvejada desde o início da carreira. Ela sempre teve um alvo nas costas, ela sempre sofreu com... Gente, não é que ela sofreu só com... Ai, ela come morangu é ruim. Tipo assim, a gente falou hoje, tadinho, do que as meninas sofrem, não era nada perto do que algumas meninas da segunda geração sofriam. E a Ryuna sendo o maior alvo delas, entendeu? Mas ela já tinha essa caça grossa, as pessoas também, os fãs dela, sabiam protegê-la da maneira certa, e ser tóxico demais e tal. Então, assim, a galera já falava, tipo, tá aí, a Ryuna realmente é a pessoa... Se tinha alguém pra ser a primeira pessoa a viver um namoro de forma muito pública no K-pop, tinha que ser ela mesmo, era o nome. Exato, ela tava abrindo caminho mesmo pra várias pessoas, primeiro namoro aberto. A Ryuna e o Don foram o primeiro casal a promover juntos como uma subunidade nos music shows, né, debutarem juntos como um casal. Então, assim, foi uma coisa muito icônica pro K-pop. A Ryuna sempre foi uma figura muito icônica e importante pro K-pop. Não só pelas músicas que ela lançava pra indústria do K-pop, mas também pras pessoas que a acompanhavam, pra nós, mulheres, que nos espelhávamos na Ryuna. Só que aí, depois que o relacionamento dela com o Don terminou, eles saíram da P-Nation, eles ficaram juntos quase sete anos, eles chegaram a ficar noivos para casar. E aí, o relacionamento chegou ao fim, todo mundo ficou triste. Depois de uns meses, parece que eles estavam saindo uma volta, estavam sendo vistos juntos. Depois não se falou mais disso e agora a Ryuna assume um novo relacionamento com o seu amigo de longa data, o Junghyun, que já foi parte do antigo bicho, que hoje voltou a ser bicho, mas que é Highlight, que é o primeiro boy group da Cube, que promovia muito com as meninas do 4 Minutes, já que eram os dois grupos da segunda geração da Cube. Highlight também encontrou aí um sucesso gigantesco no mercado sul-coreano, com músicas como Fiction, e aí eles tiveram que sair da empresa, não conseguiram adquirir e permanecer com os mesmos direitos de manter o nome para promover fora da Cube, então eles tiveram que redebutar como Highlight, mas fundaram o seu próprio selo, e outro case de sucesso de um grupo que consegue sair de uma empresa grande e se reinventar. Hoje a gente conhece os meninos do Highlight como atores muito, muito consolidados e tudo mais, eles voltaram recentemente, só que se vocês separarem, o Junghyun não faz mais parte do grupo, porque ele estava envolvido no escândalo do Chatmoka. O Chatmoka foi o que fez todos aqueles idols caírem, desde o sungro e do Big Bang ao J.J.Y., que era um cantor de rock solo muito bem sucedido na Coreia. E aí a gente descobriu que todas essas pessoas estavam envolvidas num chat, onde eles ficavam falando e mostrando imagens de meninas em estados vulneráveis. Ou seja, estupro de vulnerável rolava solta ali, sem contar que também estava linkado com o escândalo da Burning Sun, às vezes as meninas também que eram drogadas lá na Burning Sun viravam alvos para entrar no Chatmoka. São duas coisas separadas, mas basicamente são os mesmos perpetradores. E uma das pessoas que estava nesse chat era o Junghyun. Muitas das pessoas que estavam no chat, abrindo um disclaimer, não que isso melhore a barra deles, não foram presas, porque tecnicamente não eram elas que estavam drogando e filmando as garotas ou abusando sexualmente das garotas. Eram só pessoas que estavam no chat achando aquilo lindo e vendo... Maravilhoso. Comeu mesmo. Tipo assim, que absurdo. Pessoas que viam, eram coniventes com tudo que estava acontecendo, eram cúmplices. Aquela coisa de não, eu vou matar, eu só segurei. É, é basicamente isso. E no final das contas, as pessoas acabaram não sendo presas, mas o Junghyun teve que sair do highlight. Todo mundo ficou implicado, todo mundo ficou manchado, obviamente, porque tipo assim, né, a justiça tá dando um fato, os coreanos odeiam mulheres, mas nem tanto. Não é nem tanto, calma também, né? Mas nem tanto. Não precisa cometer crimes com elas também não. É, entendeu? Então assim, todos ficaram revoltados, entendeu? Tinha irmãs assim, sei lá, de pessoas como a Yuri do Girl Generation no chat. Tinha muitos meninos da indústria e fora da indústria, com contatos na indústria, que viam aquelas pessoas comercializando, mandando vídeos dessas meninas desacordadas, achando normal. Só que o pior de tudo, gente, é que tem uma figura que torna toda essa situação muito pior. A da Guara. A Guara, ela era membro do cara e infelizmente ela faleceu. Ela tirou sua própria vida em 2019, no mesmo ano que rolou todo esse expose da Burning Sun. O que aconteceu com a Guara, gente? Entre 2011 e 2013, ela se relacionou com o Jun Hyang. Eles namoraram, né? Separaram depois de um tempo e tal. E depois ela entrou em um outro relacionamento, onde ela foi extremamente abusada e violentada. Foi comprovado, ela levou esse caso à justiça na época na Coreia. Foi comprovado, mas mesmo assim, ela ouvia direto comentários extremamente maliciosos e de hate direcionados a ela. Mesmo ela sendo a vítima da situação. Então, quando todo esse negócio do chat mouca e Burning Sun explodiu, a Guara, por ter passado por uma situação muito parecida pouquíssimo tempo antes, ela foi uma das pessoas que mais ajudou os repórteres a ir atrás e conseguir indícios e procurar ajuda, a ajudar as mulheres que eram vítimas dessa situação, desse crime horrendo que foi cometido. E depois de tudo isso, gente, quando rolou o falecimento, infelizmente, da Sully no mesmo ano, uma repórter que tava ali trabalhando com a Guara bem próximo, ligou pra Guara e falou olha, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô aqui, conta comigo, tá? A gente vai conseguir passar por isso juntas, só que infelizmente, depois de toda a pressão, todos os comentários extremamente maliciosos e tudo que ela havia passado na vida dela, ela foi no mesmo destino da Sully e acabou tirando a sua própria vida pouco tempo depois. Até por elas serem melhores amigas, assim, eu acho que uma se culpava pelo destino que a outra tinha, por não poder se ajudar na depressão e tal. Então a gente tem uma pessoa aqui que tava ativamente lutando pelo direito das vítimas de terem justiça sendo feitas por nome delas, pra essas pessoas conseguirem se recuperar e se curar de todos os traumas que elas viveram. E a Guara, gente, era uma das melhores amigas da Riona. Elas eram muito próximas. Então ver a Riona, anos depois, se relacionando com uma pessoa que esteve presente no chat e que acabou levando, ceifando a vida da Guara... Como ela chorando, essa coisa foi uma coisa muito triste. É pra nós é o pior, assim, é porque é uma melhor amiga sua fazer isso e fazer essa crocodilagem com a memória da Guara, sinceramente. É o que eu chamaria isso de crocodilagem. Porque algumas pessoas até falaram que fotos e imagens da Guara passaram por esse chat. Tipo assim, nem o John Young que namorou ela, respeitou ela. Já teve ela na vida dele com um certo apreço e... sabe? Ele não respeitou ela, a Riona não tá respeitando ela. Eu não ia conseguir nem olhar pra cara de uma pessoa, assim, Eu entendo que eles são amigos de muito tempo. Ele tava no debut solo dela, a música Change. Eles se conhecem a uma cara, só que sinceramente, gente, você bancar um relacionamento, assim, com o peito aberto, depois de tudo que aconteceu, esse é que tá sendo o problema pra todo mundo. É, as pessoas podem mudar, as pessoas podem evoluir, as pessoas podem se reaproximar, se redescobrir. O problema que tá sendo não é nem o fato de que eles tinham uma conexão. Porque quem é fã dos dois sabe que eles tinham uma conexão desde 2010. Eles cresceram juntos e eles são amigos e eles tinham muito em comum. O negócio é que a forma como ela tá lidando com isso, ela escolheu o caminho do deboche. Ela tá lidando com isso como se a galera estivesse falando mal da roupa que ela tá usando. Ou dos states que ela tá fazendo, da coreografia dela. Sendo que não é isso. Ela fez uma entrevista agora, recentemente, e ela falou sobre os comentários maliciosos do seu relacionamento. E ela disse que ela não tá dando importância pra isso, que ela já ouviu várias pessoas até da empresa dela falando sobre esse relacionamento, mas que ela tá num momento maravilhoso, que ela tá com uma pessoa maravilhosa. E não é isso. E assim, postou fotinha de mão dada com ele pra falar que tavam juntos igual com o Dom, entendeu? Tipo assim, vou viver meu relacionamento. Peitou todo mundo. Tava nessa entrevista com uma blusinha assim, Siri, que é tipo o computadorzinho do iPhone. Bloquei o número do meu ex, como quem disse, ele é obcecado comigo. Uma das coisas também que aconteceu muito é que a galera aplaudia muito a coragem da Ryunar e do Dom de terem vivido sua verdade. Só que depois que o relacionamento dos dois acabou, muitas pessoas que já eram fãs do Dom, que se incomodavam muito em... Veio na mídia retratado só como o namorado da Ryunar, começaram a levantar alguns red flags, no sentido, tipo assim, ela que veio numa publicação pra tirá-los do armário. Será que ele consentiu mesmo? Será que ele queria realmente ter abandonado o Pentágono? Porque ele não abandonou o Pentágono, mas ele foi forçado a se retirar, por causa que falaram que os dois estavam namorando pra mídia, a Ryunar mesmo que falou. Ele sempre abdicou de tudo em prol dela. Ela era um ato que já tinha mais de 10 anos de carreira. Ele, que era um rookie, ele que poderia se fuder muito. Ok, que tudo bem, ela ajudou ele a voltar pra indústria com seus contatos e tudo mais. Mas assim, ele deu muito mais do que ela. Pra esse relacionamento dar certo, no final agora ele tá sendo tido como obcecado. Tem muita gente que levanta, principalmente fãs dele, né, que isso não faz muito sentido. E aí ela falando, tipo assim, com essa blusinha assim, ainda falando... Ai, eu sei que eu tô dando muito dor de cabeça pra minha empresa agora, mas tipo, foda-se como se ela estivesse namorando um cara que falou uma coisa errada em 2015 uma vez. Sendo que não foi isso que aconteceu, né? E a questão aqui não é nem sobre a blusa, sobre o dom, é sobre, tipo assim, você tá usando uma blusa que tá mandando um shade pro um ex-namorado seu, sendo que você tá batendo no peito e bancando um namorado que é criminoso. Tipo assim, você tá bancando um namorado que só fez mal pra mulheres e meio que jogando um shade, mesmo que de zoação e tal, pra um homem que só te fez bem. Não faz o menor sentido ela estar, tipo, levando isso, tipo assim, na forma mais shadeira de ser e tudo mais. Sendo que, tipo, amiga, eu sou muito fã da Ryunar, gente. Se vocês pegarem os primeiros vídeos nossos de canal de falando, tipo, nossas baias do K-pop, vocês vão ver que ela tava lá nas posições mais altas. Eu amo muito ela. É muito triste estar aqui reconhecendo, tipo, sabe, dar vontade de pegar, dar um tapa na cara dela e falar assim, acorda, véi! Acorda, mulher! E o mais triste disso tudo é a gente parar pra olhar o legado da Ryunar e parar pra pensar que ela não era feminista de verdade. Esse aqui é o babado. Feminismo, gente, não é só você querer usar as roupas que você quiser, você querer ser quem você quer ser, você fazer o que você quiser fazer e fazer a coreografia que você quer. É você estar aqui por nós. Nós por nós. É a gente se ajudar e a gente se proteger, é a gente ajudar a nós mesmos a ter justiça, ajudar as vítimas, porque é nós por nós, gente. Sabe o que eu teria feito no lugar dela? Tá, se eu me apaixonei por uma pessoa que teve decisões muito questionáveis e erradas, mas hoje, depois de quatro anos, eu vi que realmente ele é uma outra pessoa. As pessoas têm, sim, direito de mudar, sabe? Eu até poderia ter começado a namorar, mas eu estou falando muito hipoteticamente, estou falando também de um amor inabalável, que, tipo assim, eu não consigo nem me ver entreter numa conversa com homem dessa, mas estou tentando colocar no lugar dela cinco segundos num amigo meu de 18 anos, que a gente tem ligações. Eu acho que eu, primeiro, não ficaria escancarando meu namoro pra todo mundo, porque isso é muito rir na cara das vítimas. E, segundo, a partir do momento que o nosso namoro fosse exposto e as pessoas tomassem nota disso, eu iria em entrevistas meio que advogar pela causa e falar, tipo assim, gente, as pessoas não, não, queriam falar, ah, eu juro que o meu namorado mudou, tá, gente? Mas, tipo assim, eu não me orgulho desse passado dele, mas eu me orgulho da pessoa que eu vejo todo dia ele construindo pra ser. Eu teria dado um aval, não é um aval, eu teria dado um recibo pros meus fãs. Ah, mas ela não tem que dar recibo. Quando um assunto é público desse que chegou até chegar na presidência, nesse caso tem sim, tá, gente? Nesse caso tem sim. Você tá falando de uma pessoa, de um cúmplice de um crime gravíssimo. É óbvio que você tem que dar, tipo, um recibo pros seus fãs na sua carreira de 20 anos que te colocaram onde você tá, do porquê que você tá se relacionando com um criminoso. Exato. Se ela dava recibo do relacionamento dela com o Dom, que era um relacionamento... Ilibado. Ilibado? Ela não vai falar nada sobre agora o relacionamento dela? Ela deveria falar alguma coisa, sim. Que, tipo assim, ele é uma pessoa nova, eu não acho legal o que ele fez, mas a gente conversa muito fazendo terapia de casal, sei lá. Fala alguma coisa. Eu acho que tem como coisas você provar que você realmente tá querendo que ele realmente ande nesse novo homem que ele é de forma perpétua, sabe? E não, tipo assim, ele continua sendo a mesma pessoa, ele odiou o Rian, ele era Mane, ele era meio que, tipo assim, um D-Dragon da Shopee. Estamos juntos aqui. Que é basicamente o que ela tá fazendo. Então é isso, gente. O que vocês acham dessa história toda? Vocês acham que tem como ela sair desse buraco? Ela vai fazer cambeca agora. Vamos ver como é que vai ser o chat. Só tem um tempo que ela não tá charteando muito bem, mas ela pelo menos sempre teve muito GP, agora eu acho que nem isso. Escreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais e o TudoC. Um beijo. Tchau.